E assim a gente vai chegando com a graça de Deus para louvar o Senhor Porque de Deus não se zomba, a Deus se adora Com licença estou chegando para cantar pra vocês Pra falar de um grande Deus, também chegou minha vez Quando ele entra em ação, nada pode impedir Do nada criou o mundo, e pela sua palavra fez o mundo existir Mas entra Deus, barbaridade, que mostrou seu grande amor Maior que esse Deus não há, e quem o desafiar sempre vai ser perdedor Por isso que eu te aconselho meu amigo, nunca zomba do Senhor Deus Todo-Poderoso Quando Deus criou os anjos, veja bem como que é Um que ser igual a Deus, chamado de Lucifer Um terço também dos anjos, quiseram lhe acompanhar Deus varreu eles do céu, se transformar em demônio E vivem só pra incomodar Mas entra Deus, barbaridade, que mostrou seu grande amor Maior que esse Deus não há, e quem o desafiar sempre vai ser perdedor Quero falar de um navio, com sua tecnologia O seu construtor falou, que nem Deus afundaria Deus ouviu o desafio, e o navio foi a pique Não tem o que Deus não enxergue, e mandou um iceberg Afundar o Titanic E a Deus, barbaridade, que mostrou seu grande amor Maior que esse Deus não há, e quem o desafiar sempre vai ser perdedor E todos aqueles que desafiaram ao nosso Deus Todo-Poderoso Não se deram nada bem De nosso Deus não se zomba, é como diz o ditado E todos os que zombaram, foram todos derrotados Eu adoro esse Deus, que é o Senhor da glória Com ele estamos seguros, e no juízo futuro Com certeza é só vitória E a Deus, barbaridade, que mostrou seu grande amor Maior que esse Deus não há, e quem o desafiar sempre vai ser perdedor Eu vi um programa na televisão E o apresentador é de fé e coragem Era um programa de tirar o chapéu E por ali passavam grandes personagens Da parte de Deus veio a inspiração E o meu coração bateu forte em meu peito Vi que só Jesus é mesmo cem por cento E aqui nessa terra ninguém é perfeito Então pra quem tira o chapéu, pra quem tira o chapéu Pro Todo-Poderoso Criador do céu As grandes maravilhas é só Ele quem faz É só pra Jesus Cristo e pra ninguém mais Eu tiro meu chapéu pra quem faz cego ver Eu tiro meu chapéu pra quem faz coxo andar Eu tiro meu chapéu pra quem faz surdo ouvir Também pode fazer o mudo falar Eu tiro meu chapéu pra quem transforma o água em vinho E Lázaro então morto fez ressuscitar Ele tem poder até sobre os demônios Do seu grande poder não dá pra duvidar Então pra quem tira o chapéu, pra quem tira o chapéu Pro Todo-Poderoso Criador do céu As grandes maravilhas é só Ele quem faz É só pra Jesus Cristo e pra ninguém mais Eu tiro meu chapéu pra quem fez o universo Fez também os astros pra iluminar De todas as estrelas Ele tem o nome E então fez o homem para lhe adorar Se Ele quiser peixe virar transporte E até muro de água Ele faz no mar Se Ele der ordem os animais falam E até o impossível pra Jesus não há Então pra quem tira o chapéu, pra quem tira o chapéu Pro Todo-Poderoso Criador do céu As grandes maravilhas é só Ele quem faz Eu tiro meu chapéu só pra Jesus e ninguém mais Então pra quem tira o chapéu, pra quem tira o chapéu Pro Todo-Poderoso Criador do céu As grandes maravilhas é só Ele quem faz Eu tiro meu chapéu só pra Jesus e ninguém mais Mas barbaridade, tia Como tem de cristão cheio de pescura Ainda bem que lá pro lado da querência Não tem nada disso Lá no rancho, na minha querência Tenho paz, tenho amor e alegria O galo canta cedo no puleiro Anunciando o raial novo dia Logo escuto a chaleira chiando Com a água quente no fogão Me aprenda um presente divino Já me chama pro bom chimarrão Nós levamos uma vida simples E o futuro Deus nos assegura É a coisa mais linda do mundo Quando eu vejo o cristão sem frescura Pastor Leonel dos Santos que me disse Que o cristão não pode ser cheio de frescura, tia Certo dia me foi visitar Um amigo de lá da cidade Bem grampino e cheio de frescura Tia que é Deus, mas que barbaridade Convidei para voltear o campo Meio contrariado ele foi Não queria sujar o sapato E até fazia nojo do esterco dos bois Se Jesus mandasse o corvo Levar alimento pra muito cristão Com certeza pedrejava o corvo Morria da fome, não fobia não Ia ser muito diferente Do que aconteceu com o profeta Elias Em Fraibungo Santa Catarina Certa feita fui numa mateada A irmandade em traje de gaúcho Que é decente até Deus se agrada Era lindo o eco de aleluia E o gaitácio em adoração Tem a erva natura e gostosa E a cuia de mão em mão Como é bom nós vivermos unidos Porque somos nova criatura Deus se alegra, os anjos fazem festa Quando vê um cristão sem frescura E com o irmão Guilherme Riggert Também não tem essa frescuragem Em Fraibungo Santa Catarina Certa feita fui numa mateada A irmandade em traje de gaúcho Que é decente até Deus se agrada Era lindo o eco de aleluia E o gaitácio em adoração Tem a erva natura e gostosa E a cuia de mão em mão Como é bom nós vivermos unidos Porque somos nova criatura Deus se alegra, os anjos fazem festa Quando vê um cristão sem frescura E no embalo desta chamarra Quero mandar um abraço a todo cristão Que gosta de um louvor no estilo bem campeão Existe alguém que se preocupa com o mal Não tenha medo, meu filho muito amado Eu tenho visto onde andas e o que fazes E se esquece que eu estou bem do teu lado Tenho cuidado de você dia e noite Mas muitas vezes entristeces o meu coração Quando eu falo com você tu não aceita E sempre acha que é você quem tem razão Quem é você que me questiona e quer julgar pelo que fiz Sou criador e você é a criatura E mesmo assim eu te criei pra ser feliz Por que andar se lamentando cabisbaixa por aí Erga a cabeça, filho, eu te escolhi E estou aqui pra te dizer que eu te amo Sou o que sou, eu sou teu Deus, filho, eu sou Sou o começo, sou o meio e sou o fim Quero que saibas que sou Deus do impossível E que és um vaso precioso para mim Doite em pé que hoje eu falo contigo Sou teu amigo, grande Deus, filho, eu sou Levanta e anda e não questione as obras do teu criador Quem é você que me questiona e quer julgar pelo que fiz Sou criador e você é a criatura E mesmo assim eu te criei pra ser feliz Por que andar se lamentando cabisbaixa por aí Erga a cabeça, filho, eu te escolhi E estou aqui pra te dizer que eu te amo Quem é você que me questiona e quer julgar pelo que fiz Sou criador e você é a criatura E mesmo assim eu te criei pra ser feliz Por que andar se lamentando cabisbaixa por aí Erga a cabeça, filho, eu te escolhi E estou aqui pra te dizer que eu te amo E é como diz o meu amigo Vanderlei de Medeiros Amigo é coisa divina E também como diz o meu amigo Ângelo dos Santos Amigo é muito mais que irmão No estilo bem gaúcho quero abraçar meus amigos E quero pregar cantando num estilo bem cristão Essa palavra amizade é uma palavra sagrada Por isso que eu peço a Deus toda a minha inspiração Até o Senhor Jesus chamou seus discípulos de amigos Porque eles estão presentes em qualquer situação Amigo não tem distância Não tem nada que separe Amigo é coisa divina É muito mais que o irmão O meu amigo Deonato Chueza sempre diz Que aqui na face da terra Jesus é o maior amigo Com respeito eu falo agora De alguns tipos de amigos E peço ao Deus do céu Que perdoe seu coração Mas não tem como negar É verdade e é de fato O amigo chamado gato Dá o tapa e esconde a mão Tem o amigo da onça Que Deus tenha piedade Pra falar bem a verdade Desse jeito Deus não gosta E o amigo tá mandoar Seu jeito é bem diferente Abraça a gente na frente E crava as unhas nas costas Aqui na face da terra Jesus é o maior amigo Que morreu naquela cruz Pra perdoar nossos pecados Amigo que é amigo Não leva pro mau caminho E é melhor andar sozinho E é melhor andar sozinho Do que mal acompanhado Quem quiser ter bons amigos Respeite a diferença Não tem raça Não tem crença E também não tem idade Seja rico ou seja pobre Seja negro ou seja branco Amigo tem que ser branco Ter paz, amor e bondade O meu amigo e irmão Luiz Sport sempre diz Que seria de nós Sem os nossos amigos Judas é o maior exemplo De um amigo interesseiro Que por amor ao dinheiro Traiu o nosso senhor Por isso que a amizade Precisa ser bem sincera Pra que não exista guerra Exista paz e amor Eu fiz esta homenagem A todos os meus amigos Que são amigos sinceros Também de muito respeito Se por acaso alguém Não gostar do meu estilo Pode ficar bem tranquilo Que eu também não sou perfeito Eu fiz esta homenagem A todos os meus amigos Um grande abraço, idiota E quem foi que disse Que o cristão não pode ser feliz Pelo contrário, meu amigo Nós vivemos cheio de alegria Quando eu me alegro em Jesus Prego-lhe um grito E faço eco de aleluia ao meu senhor Já criticaram dizendo que isso é um defeito Mas esse é o jeito de um fiel adorador Quando eu me lembro que eu estava perdido Sem esperança estava no banco do tréu Jesus salvou-me, eu sou feliz e dou-lhe grito Porque hoje sei que sou um cidadão do céu Então adoro, então adoro Então adoro, então adoro Então adoro dia e noite e noite e dia Então adoro, então adoro E dou-lhe grito Porque eu vivo transbordando de alegria Meu irmão Giovanni de Oliveira Do grupo Caetácio Missionária Vive dando grito de alegria Fazendo eco pelas ganhadas Quando eu me lembro que Jesus em breve volta Para buscar o verdadeiro adorador Junto de Deus nós vamos continuar cantando Adeus tristeza, morte, sofrimento e dor Quando eu me lembro dos sete anos de festa Da recompensa que Jesus nos tem pra dar Que coisa linda meu irmão vale a pena Servir Jesus e só ele adorar Então adoro, então adoro Então adoro dia e noite e noite e dia Então adoro, então adoro E dou-lhe grito Porque eu vivo transbordando de alegria Meu irmão Denon Depois que Jesus curou ele Vive numa alegria que é fora do comum Quem não adora e não é um adorador Não lê a Bíblia nem sabe como que é Diz que gritamos achando que Deus é surdo Mas é porque não entende da nossa fé Este é o jeito de ser cristão sem frescura Que adora a Deus com respeito e devoção Nós adoramos porque nosso Deus é vivo E é diferente a alegria do cristão Então adoro, então adoro dia e noite e noite e dia Então adoro, então adoro e grito Porque eu vivo transbordando de alegria Então adoro, então adoro dia e noite e noite e dia Então adoro, então adoro e grito Porque eu vivo transbordando de alegria Então adoro, então adoro Então adoro dia e noite e noite e dia Então adoro, então adoro e grito Porque eu vivo transbordando de alegria Então adoro, então adoro, então adoro dia e noite e noite e dia Então adoro, então adoro e grito Porque eu vivo transbordando de alegria Então adoro, então adoro Então adoro dia e noite, noite e dia Então adoro, ídolo e grito É isso aí meu irmão, não se entregue Levanta, sacode a poeira e dê a volta por cima Levantei, sacudi a poeira Ergui a cabeça e dei volta por cima O cristão fiel não desanima Pois sabe que Deus está sempre a seu lado O inimigo quis minha derrota Mas ele esqueceu que eu tenho Jesus Ele deu com a cara no muro E eu fiquei seguro e brilhei com a luz Vou brilhando, vou brilhando Vou brilhando como uma luz Se prefere brilhar para o mundo Eu prefiro brilhar para Jesus E um grande abraço a minha família Que continue brilhando para Jesus Prometi ser um fiel soldado e desta batalha eu não fujo não Pela fé eu derrumbo muralhas e venço batalha como um campeão Aprendi ser um monoteísta e eu não fujo da pista Minha voz não se cala Deus ordena até o mal obedece E o mundo estremece quando ele fala Vou brilhando, vou brilhando, vou brilhando Vou brilhando como uma luz Se prefere brilhar para o mundo Eu prefiro brilhar para Jesus Eu vi gente brilhar neste mundo E que de repente sua luz apagou Era um vaso para Deus precioso Mas para ser um vaso ele não aceitou Nessa luta Deus está te chamando E você não percebe que a voz de Jesus Ele quer ser o teu comandante E como um gigante brilhar tua luz Vá brilhando, vá brilhando Vá brilhando como uma luz Vá brilhando, vá brilhando Só prefira brilhar para Jesus Vou brilhando, vou brilhando Vou brilhando como uma luz Vou brilhando, eu vou brilhando Eu prefiro brilhar para Jesus E o irmão Duarte e a irmã Juvila Disseram que querem brilhar só para Jesus E eu também Então vamos nessa, Gaite Vá brilhando, vá brilhando Quem se exalta pode vir a bicho Até que aprenda a se humilhar Quem se exalta pode vir a bicho Até que aprenda a se humilhar Toda honra e glória pertencia a Deus E a sua glória a outra ele não dá Isso aconteceu com Nabucodonosor Rei da Babilônia Na Bíblia escrito está Ele construiu o jardim suspenso E no seu coração começou a se exaltar Então virou bicho e foi para o campo E junto com os bichos ele teve que pastar Então vai dando glória ao Senhor da glória Se você der glória vai te abençoar Quando damos glória do céu dessa glória Então demos glória ao Senhor Jeová Quem se exalta pode vir a bicho Até que aprenda a se humilhar Quem se exalta pode vir a se humilhar Toda honra e glória pertencia a Deus E a sua glória a outra ele não dá Todo exaltado será humilhado Perante o Senhor todos tem que se dobrar E quem se humilha será exaltado Na palavra santa escrito está Então tome cuidado pra não virar bicho E junto com os bichos também tenha que pastar Então vai dando glória ao Senhor da glória Se você der glória vai te abençoar Quando damos glória do céu dessa glória Então demos glória ao Senhor Jeová Então vai dando glória ao Senhor da glória Se você der glória vai te abençoar Quando damos glória do céu dessa glória Então demos glória ao Senhor Jeová É isso aí meu irmão Nunca pare de dar glória a Deus Como purificará o jovem seu caminho Observando segundo a sua palavra Ela é o teu guia nesta caminhada Guarda em teu coração e andará com Deus Sua palavra é universal No mundo inteiro não tem igual Mesmo com muitas palavras posso descrever Ela é luz, paz, caminho, verdade Fiel, fortaleza, justiça, espada Princípio, eterno e inabalável Viva, consolo, sabedoria Pura, poder, força, alegria Pão, água, vida, amor e liberdade Como purificará a igreja seu caminho Observando segundo a sua palavra Ela é o teu guia nesta caminhada Guarda em teu coração e andará com Deus Sua palavra é universal No mundo inteiro não tem igual Mesmo com muitas palavras posso descrever Ela é luz, paz, caminho, verdade Fiel, fortaleza, justiça, espada Princípio, eterno e inabalável Viva, consolo, sabedoria Pura, poder, força, alegria Pão, água, vida, amor e liberdade Luz, paz, caminho, verdade Fiel, fortaleza, justiça, espada Princípio, eterno e inabalável Viva, consolo, sabedoria Pura, poder, força, alegria Pão, água, vida, amor e liberdade Quero fazer esta homenagem A minha querida mãezinha Que partiu pra eternidade Deixando nossos corações partidos ao meio Mais um dia nós vamos se encontrar Se Deus quiser Com muita saudade eu vou cantar agora E às vezes até chora o meu coração Mamãe foi embora pra eternidade Foi triste a dor da separação Criou os seus filhos sem nenhum abandono Perdeu até horas e horas de sono Mas mostrou a todos o amor de uma mãe Mamãe que saudade de beijar teu rosto Ouvir teus conselhos, sentir seu calor Seus ensinamentos pra mim é um tesouro É pra vida inteira até quando se for Mas Jesus que é o dono da vida Quis dar o descanso à mãezinha querida E pro seu jardim quis levar minha flor Mamãe levantada pelas madrugadas Junto com o papai começavam a morar Eu lembro-me bem quando ela me dizia Meu filho querido Jesus vai voltar E eu tenho certeza que é uma grande verdade Vamos estar juntos na eternidade Nunca mais a morte vai nos separar Quem tem pai e mãe cuide com carinho Porque quem não tem sabe a falta que faz É o meu conselho a todos os filhos Que sejam felizes e que honrem seus pais Se você fizer como Deus assim diz Viverá muitos anos e será feliz Pois quando se forem não voltam jamais É o meu conselho a todos os filhos Que honre os seus pais Porque assim viverá muitos anos Rádio Estilo Gaúcho E o programa Talentos da Nossa Terra